Pessoal, vídeo sem edição, sem firula, notícia de última hora, nós já temos data para o concurso dos Correios, é isso mesmo, acabou de sair no G1, data prevista para o edital do concurso dos Correios, data prevista para a prova, saiu tudo galera, saiu tudo, assim, para tudo que você está fazendo, se você quer fazer o concurso dos Correios, dá uma olhada nisso aqui, porque agora a gente já tem todas as informações. O G1 divulgou, concurso dos Correios, provas estão previstas para dia 15 de dezembro, 15 de dezembro a gente deve ter as provas, o edital deve ser publicado na próxima quarta-feira, dia 9, anunciou a estatal, a própria estatal confirmou, seleção vai preencher 3 mil oportunidades de nível médio e nível superior com salários que podem chegar até 6 mil e 800 reais. Os Correios anunciaram nesta quarta-feira que as provas do novo concurso público da estatal estão previstas para o dia 15 de dezembro, vamos ver aqui junto, vamos fazer aqui, deixa eu voltar aqui para mim, vamos fazer aqui junto, calculadora de dias corridos, calculadora de dias corridos, vamos junto aí, eu não vou editar esse vídeo galera, porque assim, correria total aqui para postar essa notícia em primeira mão para vocês, vamos calcular, hoje a gente está aqui, dia aqui, estamos em 3 de outubro, 3 de outubro de 2024, ele está falando que vai ser dia 15 de dezembro de 2024, então a gente tem aqui até a data, vamos lá, vamos lá, nossa, a internet aqui está daquele jeitão, hein, a gente tem 73 dias até a data da prova, ou seja, a gente está assim, cara, corrido para a data dessa prova agora, e aí vamos ler aqui o que a gente tem na notícia aqui, serão preenchidas 3 mil e 99 oportunidades imediatas de nível médio, ou seja, para nível médio, a gente já tinha mostrado para vocês mais de 3 mil vagas e mais 369 oportunidades para nível superior, salários começam em 2.429, podem chegar até 6.872,48 reais, lembrando para vocês que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o salário real do concurso dos Correios, que gira em torno de 4 mil reais iniciais para quem está entrando, comentei sobre todos os benefícios que você tem, sobre todos os auxílios, sobre tudo aquilo que você tem fora o salário, que dão um salário de mais ou menos uns 4 mil reais iniciais, vou deixar o link do vídeo aqui, beleza galera? Então assim, há vagas para cadastro reserva, ainda há vagas para cadastro reserva, 5.344 vagas para o cargo de agente e mais 631 para o cargo de analista, de acordo com o estatal, 30% das vagas serão reservadas para pessoas negras, pretas e pardas, isso aqui é lei e tudo mais e tal, então não nos interessa tanto assim. Os Correios não realizam concurso desde 2011, lembrando para vocês, como eu falei para vocês, desde 2011 sem prova a gente deve ter um déficit muito grande essas pessoas sendo nomeadas muito rapidamente, como eu falei para vocês, embora eu não acreditasse na nomeação de pessoas ainda em 2024, mas eu sabia que essa nomeação viria muito rápido, porque em acontecer uma prova em 2024, a gente tem provavelmente mais um mês entre a prova e o resultado final e depois já a nomeação da galera, então assim, a gente deve ter essa prova acontecendo muito, essas nomeações acontecendo muito rapidamente. O que se sabe sobre as provas? As provas do concurso dos Correios serão aplicadas em todos os estados e o Distrito Federal, ou seja, não precisa se preocupar, deve ter provas aí no seu estado, quer dizer, com certeza tem provas no seu estado e deve ter provas na sua cidade, se não na sua cidade, muito próximo da sua cidade, então assim, não precisa se preocupar em relação a isso. A banca organizadora, a gente já falou aqui, é a banca IBFC, para quem não sabe, já foi anunciada e esse edital já deve estar pronto, se eles já estão divulgando inclusive a data do edital, para quem não sabia, cara, esse edital já deve estar pronto, já deve estar rodando, já deve estar com todas as informações, só falta basicamente o edital sair, né? Então é o seguinte, falta de mão de obra, a realização do concurso dos Correios foi decidida entre a estatal e as federações representativas de empregados e empregadoras durante a negociação do acordo coletivo de 2023. Eu trouxe aqui para vocês a fala do presidente dos Correios falando em janeiro, eu trouxe para vocês, cara, há muito tempo, muito tempo mesmo eu falei, olha, o presidente dos Correios está dizendo que vai ter concurso, deve ter concurso, faz muito tempo que não tem, mas quando o presidente do órgão confirma assim, falando, olha, vai haver concurso em 2024, a tendência é que tenha esse edital, e está aí, sem surpresa para vocês, falei isso no começo do ano, no final do ano, a gente está tendo o edital do concurso dos Correios, beleza galera? Então, vamos ver aqui o que a matéria traz mais, a quantidade de vagas abertas, no entanto, é considerada insuficiente para suprir o déficit de mão de obra da empresa, alega a federação dos Correios, eles sempre vão falar isso, obviamente, mas eu acredito sim que, cara, tão logo a gente tenha a galera sendo nomeada nesse próximo concurso dos Correios, a gente possa ter outros concursos dos Correios, mais adiante também, assim como a gente teve o Banco do Brasil, a gente teve já dois concursos do Banco do Brasil, a gente está tendo um terceiro agora do concurso do Banco do Brasil, sendo ventilado agora, a gente já teve o concurso da Caixa, a gente já teve o concurso do BNB, teve o concurso do BASA, do INSS, então assim, todos os editais que estavam há muito tempo sem realizar concurso, eles estão saindo e a gente deve ter essas provas saindo aí nos próximos anos e talvez a gente possa até ter outra prova do concurso dos Correios saindo também. E galera, basicamente é isso, agora a gente já tem data para essa prova, lembrando para vocês, vou repetir aqui, 15 de dezembro as provas estão previstas, 72 dias para as provas e a gente tem também já a data do edital, a data do edital deve sair quarta-feira, dia 9, agora próxima quarta-feira e se você quiser estudar para esse concurso, lembrando que a 123 tem material completo para você estudar para essa prova, inclusive com o cronograma que nós não combinamos, nós não combinamos com a galera dos Correios, mas com o cronograma onde você tem 70 dias, em 70 dias você vai estar pronto para o concurso dos Correios, você vai vencer esse edital aqui, porque a gente tem o material completo e a gente tem um cronograma completo para você saber o passo a passo de cada um dos dias, o que você tem que fazer em cada um dos dias, então você pega o cronograma, vê o que você tem que fazer, vê o material completo e começa a estudar por esse material, em 70 dias você vai estar pronto, vou deixar aqui no primeiro link da descrição para vocês que querem estudar para o concurso dos Correios, é praticamente um auto-coach, você tem aqui o planejamento completo e tem o material completo para você, além de várias outras coisas, depois você dá uma olhada aqui na página para ver, beleza? Então, se você quiser estudar para essa prova, comece o quanto antes, porque cara, agora não falta mais nada, esse edital está prestes a sair, está na porta de acontecer e agora é hora de intensificar se você já estava estudando e se você não estava estudando ainda, cara, né? O melhor dia para começar foi ontem, o segundo melhor dia é hoje, vamos para cima, vamos estudar para essa prova, porque agora já tem data, estamos juntos galera, até a próxima, espero que vocês tenham gostado dessa notícia, dessa vez a notícia foi boa, estamos juntos, até a próxima, valeu, falei, tchau, até mais.